E aí pessoal, bem-vindos ao StatSect e hoje vamos começar com um gameplay um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer com o jogo Shadow of Mordor Eu estava zerando pela segunda vez esse jogo ontem, só que dessa vez fazendo tudo e mais um pouco Fazendo cada quest, abrindo tudo certinho, fazendo todas as quest de espada, de adaga, de arco, matando todos os artigos, fazendo tudo que dá Esse jogo é um jogo que parece que essa segunda vez que eu jogo, toda vez que eu vou jogar, que seja um pouquinho, só para matar um orc ali, um capitão, um artífia ali Ele tem alguma coisa diferente, que eu não vi da primeira vez que eu joguei, e principalmente na parte de finalização, cara A parte de finalização desse jogo é simplesmente fantástica, de tanto que eu fiz um compilado em mais ou menos uns 2 minutos Várias finalizações no decorrer do gameplay de ontem, ficou bem legal, confere aí First Blood I got ya Double Kill Triple Kill Killing Spree Mega Kill Mega Kill Dominik Combine. Bone-age. Unstoppable. Double Kill. Triple Kill. Ultra Kill. Rampage. Monsterkill! Combo-horror! Godlike! Unstoppable! Wicked sick! Holy shit! Ownage! Wicked sick! Não preciso falar nada, né cara? Esse compiladinho fala por si só desse jogo. Esse jogo é simplesmente fantástico. Obviamente que os anúncios, eu coloquei, eu matando os Orcs, obviamente é o anúncio do Dota, né? Pra quem já jogou já sabe. Pra quem não jogou, infelizmente, não tem esses anúncios enquanto você mata os Orcs. Seria muito legal que tivesse. Mas não tem. E cara, pra quem já jogou, principalmente, joga de novo que com certeza alguma finalização, alguma coisinha desse jogo que você não viu. Porque é demais, esse jogo é fantástico. E se ainda você é viciado na série, como eu, que sou viciado em todos os livros do Tolkien, na história do Senhor dos Anéis, eu gosto muito. Se você pesquisar a fundo, a história do Elfo, né? Do Salim Bimbora, ela existiu realmente na história do Senhor dos Anéis. A do Talion, não. É óbvio que foi uma brecha que eles utilizaram pra fazer o jogo. Mas a do Salim Bimbora existe sim. Então é muito legal, ainda por cima tem isso, tem essa vantagem desse jogo que é fantástico. E é isso aí. E pro quem não jogou, aproveita agora, né? Steam tem uma promoção que tá com mais de 70% de desconto. Esse jogo tá saindo por trinta e poucos reais. Acho que na época que lançou tava com quase duzentos. Eu paguei noventa com desconto já. Então aproveita. Se você ainda não jogou, cara, é simplesmente genial, né? Você vai ficar impressionado com cada momento desse jogo. É muito bom mesmo. E se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha padrão que ajuda pra caramba o canal. E não esquece de se inscrever pra ficar por dentro de todas as novidades. Não só desse vídeo como muitos outros que estão por vir. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau.